Comigo ao vivo, hein? Já tenho na linha o presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Sergipe, a AMASI, o doutor Antônio Henrique, a quem agradecemos bastante pela generosidade com quem nos atendeu. Doutor Antônio Henrique, haverá uma reunião na próxima sexta-feira com representantes da AMASI, Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Sergipe, do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa e também, ou seja, das entidades que estão representadas, que estarão representadas nessa reunião, chateatíssimas com o atraso já por alguns meses e agora ficando pior no duotécimo, levando essas entidades a programar o pagamento de servidores desse mês para o próximo dia 30. E o boato de hoje à tarde, a especulação de hoje à tarde, é de que uma ou outra entidade estaria avaliando a possibilidade de pedir intervenção no Estado. O que é que realmente está ocorrendo? Boa noite para o senhor. Boa noite, Omar. Boa noite, ouvintes. Veja, na verdade, essa reunião que está marcada para a próxima sexta-feira, ela é específica para tratar da questão dos aposentados e do Sergipe Previdência. Nós sabemos que já há alguns meses o salário dos aposentados e aí desses órgãos todos a que você se referiu, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, vem sendo pago com um atraso significativo. E esse mês teve um agravante, porque foi pago somente uma parcela do valor no dia 13, se não estou enganado, ficando a outra parcela para ser paga agora no dia 22, justamente na sexta-feira. Então, por conta disso, nós nos reunimos semana passada com o doutor Augusto Fábio, presidente do Sergipe Previdência, e estamos em tratativas para tentar resolver essa questão de uma forma definitiva. E essa reunião foi marcada em continuidade a isso, a essas tratativas, para que possamos chegar a um bom termo em relação a esse tema. Houve uma outra reunião na segunda-feira, no Palácio de Despachos, por convite do governador em exercício, que convidou os chefes de poderes. Eu estava, na ocasião, no Tribunal de Justiça, com uma reunião com o doutor Augusto Fábio, e então o doutor Luiz Mendoza, presidente do Tribunal de Justiça, me convidou para participar dessa reunião. Essa reunião, sim, que tratou a Dudu Odésimo, mas essa de sexta-feira nós marcamos de nos reunir ainda para tratar da questão previdenciária. Constratou o Dudu Odésimo, em algum instante se cogitou a possibilidade de pedir ou de intervenção? De nossa parte, não. De nossa parte, falo pela Amazes, evidentemente, não houve essa conversa, não. Sobre a previdência para aposentar os pensionistas, qual é a proposta da Amazes? A Amazes já tem uma proposta antiga, isso em relação ao Tribunal de Justiça, que ainda foi feita na gestão anterior, na época em que o doutor Gustavo Kleixo era presidente, que ele deu o nome de aposentação sustentável. A ideia, de uma forma resumida, é que o Tribunal passasse a pagar os magistrados aposentados com a compensação de contas com a Previdência. Mas isso ainda está embrionário, de forma embrionária, lá no Tribunal. As tratativas com o doutor Augusto, é de uma forma um pouco diferente. Ele se comprometeu e já começou a fazer esse trabalho, e cada dia dessa semana, em um desses órgãos, um dia no Ministério Público, outro dia na Defensoria Pública, outro dia na Assembleia, no Tribunal de Justiça, para trabalhar junto à equipe financeira de cada um desses órgãos, e ter um retrato mais fiel da situação financeira, da situação dos aposentados, para a partir daí apresentar uma proposta mais concreta. Então, está nesse tempo. Ou seja, é preciso que a gente aguarde essa reunião, essa análise da parte financeira, para que a gente possa ter uma situação mais concreta, a fim de podermos nos posicionar e dizer, não, podemos ir por esse caminho ou por outro. Tudo bem, então, doutor Antônio Henrique, presidente da Mase, um abraço para o senhor, boa noite, hein? Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado.